Isso é conversa, tem jogador no nosso time que mora no Paraguai, lá na PQP, um pra lá, um pra cá, um pra lá, ninguém teve problema de nada, ninguém, aí vem a organização, salve rapaziada, canal o Gomes mano, deixa o like, PH na área, se inscreve no canal, compartilha, e é nóis hein, valeu, faz o L, então, tamo junto, e aí seu mito, deixa o like aí no vídeo igual o PH falou, ativa o sininho e também tropa, segue lá no Instagram pra ficar sabendo das novidades sobre o canal ou sobre mim mesmo, E também seu mito, se você quer ganhar um dinheiro pra gastar no Frefari, então é só você abaixar o Kawai e ir no seu perfil, clicar nessa moedinha aqui parceiro que vocês estão vendo, visitar esse código que vai aparecer aí na tela e confirmar parceiro, você já vai começar no aplicativo ganhando R$2, se você assistir mais vídeos, você vai ganhar mais mano, tem rio que ganhar R$50 por dia, é só assistir no vídeo parceiro E aí dog, tudo começou com esse pronunciamento da LBR, cancelando todas as quedas de ontem, com isso a Top 10 e a Los Grandes foram presudicadas, porque fez um bom desempenho e a Laude foi mal no dia de ontem Depois de um tempo, a LBR apagou os posts e só encontrei nesse fã clube da Los Grandes, segue eles lá e olha a treta que deu E depois tropa, como vocês podem ver aí, um torcedor da Los Grandes comentou reclamando no post né, e a LBR respondeu dizendo que a Los também pediu para as Saras serem refeitas, como vocês podem ver E a lá Bianca, tropa que representa a Los Grandes aí, nessa parte, ela falou assim, eu não pedi nada não, e era a única representante E o El Complexo, tropa até zoou, lag absurdo, ele é o julgador da Los Grandes E o El Complexo ainda falou assim, o foda é que tem mais coisas que vocês nem sabem Aí a Bianca falou, meu irmão, palhaçada E a Bianca falou assim, tropa, cansadas de ficar quieta com tanta coisa acontecendo na LBR E olha, tem muita mais coisa que vocês não sabem ainda E a lá Bianca continuou falando assim, tropa, não só eu, como outras equipes também não foram de acordo em refazer tudo Disseram que então iam encerrar a reunião e em breve iriam informar a decisão para postarem que foi decisão de todas as equipes Caraca, muito texto E ela continuou falando assim, jogamos com duas salas, com o jogo feçando A terceira sala, o jogo do Ghost feçou e não voltou Quando acabou, o jogo do 2 feçou e não voltou também Mesmo assim, na reunião, em nenhum momento pedi para fazer, não, para refazer todas as salas O El Complexo, o tropa, então falou assim, estava lagado, Bibi, ping de 17, ave maria, doido E teve uns comentários falando assim, tropa, a LBR gosta de ajudar nós, porque sempre é assim, aí fica fácil ganhar E o mano falou, tropa, sacanais com a top 10 Falando em top 10, tropa, os membros da top 10 ficaram bravos com isso, olha o que eles falaram, mano E também tem o pronunciamento da top 10 sobre isso, parceiro É foda umas paradas dessas, o time encaixa o jogo, dá 3 buia O primeiro buia, beleza, aceitamos o que refazer por causa de delay na live, suave Deu mais 2 buia, aí vem, sobe na caixa de suporte Aí pega para fazer votação de refazer Falei, o que? Refazer pra quê? Ah, que jogadores estavam com ping alto, que não sei o que, que não sei o que, que mensagem de garena Falei, isso aí é conversa Tem jogador no nosso time que mora no Paraguai, lá na PQP, um pra lá, um pra cá, um pra lá Ninguém teve problema de nada, ninguém Aí vem a organização Eu acho que deve ser até porque os grandão, alguém foi mal, né? Aí usou isso de desculpa Uma puta sacanagem, uma puta sacanagem que fizeram aí Tá ligado? Não leva a mal aí esse último stories que eu mandei fazendo assim, não Que é a minha forma de expressar Mas foi uma puta sacanagem que fizeram E quem ficou junto aí, obrigado As equipes que ficaram junto com a gente aí Completando aí, completando aí as equipes que optaram por não refazer Que realmente viram que não tinha necessidade Que isso era uma conversinha Que não tinha nada de lag, nada de nada, não Obrigado a todas as equipes que ficaram junto aí, né? Só que, infelizmente, né? Quem foi mal, acabou nem... Falou assim, ah, vou aceitar, né? Foi tudo indo com a barriga Ah, vamos refazer, vamos refazer Que aí vai ter chance de ir melhor Mas é isso Tamo junto É isso aí, tropa Infelizmente, hoje a gente teve um baita desempenho no campeonato E aconteceu essas paradas aí, vocês estão ligados já, né? Vai na Copa LBR, vocês estão acompanhando Só resta esperar se a organização vai reconsiderar tudo isso aí Que a gente vai acabar sendo muito prejudicado Por conta dessa situação aí, né? É isso aí, pessoal, te conto com o apoio de todos vocês aí Muito obrigado por tudo aí, pela torcida Tamo junto, gente, é isso aí As coisas acontecem, né? A gente não quer desmerecer nenhuma equipe Todo mundo que tá ali, que tá jogando Em todos os campeonatos de cenário É... A Noise, né? A Laude, a Luz Grande Suapém É... Enfim, cara Todas as equipes, elas são merecedoras A gente não quer desmerecer ninguém Mas, tipo... Cara, a gente também tem o nosso trabalho E... A gente investe nos jogadores A gente teve... Um recurso investido pra poder Tá fazendo os meninos, tá jogando Tá trabalhando E... Infelizmente, a gente não tem como, né? Ficar feliz Ficar contente com essa situação Então... O que resta A gente esperar o que vai acontecer Foi anulado tudo lá As partidas de hoje Até hoje Até agora, aliás Eu não entendo o porquê Que isso aconteceu Mas o que resta mesmo É esperar Isso aí Tamo junto E aí, dog E a top 10 Fez um comunicado oficial Como vocês podem ver aí O texto é muito grande, mano Mas eu vou deixar aí pra vocês lerem E... Resumindo o que ela falou Ela falou que fez muito boiá, né? Foi uns três boiá E a queda foi cancelada Isso pra ela foi muita Insustiça Com esse círculo Vocês podem ler aí Só ler aí É muito texto Mas vocês conseguem ler E o Laude e Tuzinho Tropa defendeu a Laude Ele falou assim Tava vendo os bagulho aí Os cara que refaz a sala E a gente que leva a culpa Hahaha E os cara até zoou Falou assim Seca do deserto Culpa da Laude Desmatamento na Abazônia Culpa da Laude Trânsito em São Paulo Culpa da Laude Guerra no Oriente Culpa da Laude E o Soares Tropa Respondeu assim Não é culpa não Mas se fosse a Laude Que fizesse três boiá, né? Eles não iam querer Refazer a sala O que vocês acham? Se aí fosse a Laude Fazendo três boiá Será que ia ter isso Ou não? Comenta aí sua opinião E o estasiário Da Liga LBR Tropa falou assim O estasiário Vai retratar aqui Pois passei Algumas informações Atravessadas Realmente Alguns Organizadores Optaram Pela não Conselamento Das quedas E isso Será avaliado Pela comissão técnica Amanhã Trago a decisão Para vocês E ela continuou Tuitando Assim Tropa É isso O estasi Errou na hora De dar informação Entendeu uma coisa E logo Tuitou Vocês podem Segar Falar o que quiser Pois estão No direito De vocês Corretos Vida Vida que segue Tuitando Tuitando falando se vai cancelar ou se vai valer as partidas. Nós só tá esperando. E qualquer coisa, eu posto lá no Instagram. Vocês vão aí e sigam aí a Liga LBR aí. Então, tropa, e aqui tá a tabela da Copa LBR antes disso acontecer, mano. Como vocês podem ver, a Luz Grande já tava em primeiro lugar, né? Eu falei errado naquela hora. Então ela ia pegar uma distância da nós ainda maior pra ganhar um título, tá ligado? E a Top 10, como vocês podem ver, tá em sétimo, mas, né? A premiação é dividida. Então, se a Top 10 ficar entre os 4 ou 3, ela ia receber mais. Então, se essas partidas valem, mano, dava pra ela avancar e ir lá pros mil pontos, como vocês podem ver, porque aí ela deu 3 boiá insana, parceiro. Podia até passar nós esse pá, né? Então, comenta aí. Quem você acha que tá errada? A Liga LBR ou a organização, seu mito? Comenta aí, seu dog. Cachorro louco. E aí, dog? Seguiu aqui no final do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí. Muito importante, parceiro. Segue lá no Insta, né? Pra ficar sabendo das novidades. E também, seu mito, não se esqueça lá do Kawaii, parceiro. Você coloca esse código que tá na descrição ou link que eu vou deixar pra você abaixar o aplicativo. E, mano, é só copiar o código, colar lá que você já vai receber 1 real, mais 80 centavos de login. Fora isso, se você convidar um amigo, vai receber 12 reais, parceiro. Então, mano, você vai tirar o dinheiro fácil, mano. É só você pegar o celular da mãe, do pai, do filho, não sei. Então, segue lá e coloca esse código pra vocês aí recebendo, parceiro. E também, seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui. E pra assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui e tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro. Tamo, até nóis. Vai lá assistir os outros vídeos. Sua lenda! Tchau, tchau, tchau.